Seu doutor, seu doutor, bravo senhor, a pilitra chegou, bravo senhor, os poderes de Deus, bravo senhor, a pilitra sou eu, bravo senhor, seu doutor, seu doutor, bravo senhor, a pilitra chegou, bravo senhor, os poderes de Deus, bravo senhor, a pilitra sou eu, bravo senhor. Na lua da macaxeira, sete ventas se fechou Vou arrumar a contraia que Zé Pilintra mandou Seu doutor, seu doutor, pra o senhor Zé Pilintra chegou, pra o senhor Os poderes de Deus, pra o senhor Zé Pilintra sou eu, pra o senhor Tantou um cego dormindo, um aleijado sentado Quem mexe com Zé Pilintra, botado e dotado danado Seu doutor, seu doutor, pra o senhor A Pilintra chegou, pra o senhor Os poderes de Deus, pra o senhor O que traço eu, pra o senhor Na lua da macaxeira, sete ventas se fechou Vou arrumar a contraia que Zé Pilintra mandou Seu doutor, seu doutor, pra o senhor A Pilintra chegou, pra o senhor Os poderes de Deus, pra o senhor A Pilintra sou eu, pra o senhor Na lua da macaxeira, sete ventas se fechou Vou arrumar a contraia que Zé Pilintra mandou Seu doutor, seu doutor, pra o senhor A Pilintra chegou, pra o senhor Pra o senhor Os poderes de Deus, pra o senhor A Pilintra sou eu, pra o senhor Faltou um cego dormindo Um aleijado sentado Quem mexe com Zé Pilintra Botado e dotado danado Seu doutor, seu doutor, pra o senhor A Pilintra chegou, pra o senhor Os poderes de Deus, pra o senhor A Pilintra sou eu, pra o senhor A Pilintra sou eu, pra o senhor